Não é bebê que você vai esquecer de mim Não é fugir que o nosso amor vai chegar ao fim Pode beber, pode fugir para onde quiser E mesmo assim lembrar de mim aonde estiver Põe a mentira e o ciúme sem compaixão Quiserem ferir e magoar o seu coração Amar não é gringo, beber não é gringo A sua paixão Ouça que eu lhe di Pra quem me come e não beba mais não Quanto mais distante estiver Mais vontade será de me ver Sentir a meus lábios Beijando-se em todas as taças que você beber Não é bebê que você vai esquecer de mim Não é fugir que o nosso amor vai chegar ao fim Pode beber, pode fugir para onde quiser E mesmo assim lembrar de mim aonde estiver Foi a mentira e o ciúme sem compaixão Fizerem ferir e magoar o seu coração Amar não é gringo, beber não é gringo A sua paixão Não é gringo, beber não é gringo, beber não é gringo Quanto mais distante estiver Quanto mais distante estiver Mais vontade será de me ver Sentir a meus lábios Em todas as taças que você beber Nossa Senhora Quanto mais distante estiver Mais vontade será de me ver Mais vontade será de me ver Sentir a meus lábios Beijando-se em todas as taças que você beber Vamos mandar a meus lábios Vamos mandar outra senhora Vamos mandar outra senhora Vamos mandar outra senhora A noite está fria Não deixe seu corpo Sem comer Encoste em mim Porque nos meus braços não quero dormir Um abraço me dê Deixe seu futuro Pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio Falar com nós todos Por mim esse amor Amanhã pode até acabar Sabemos que nessa noite Vamos amar Depois dessa noite A seu lado O que importa sofrer Porque leva a certeza De um dia A ver você Tempo bom Tempo bom A ver você Feito Que鐘o não quiser Olá Nossa